Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus 18, verso 23. Vou falar hoje sobre o que sustenta uma família, o que cura uma família, o que faz com que uma família prevaleça, sobreviva, um casamento. Mateus 18, verso 23. Diz assim, vamos ler do verso 21. Mateus 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, Se paciente comigo, e te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, sido íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. O que sustenta o casamento? O que sustenta a família? O que sustenta o universo? O que sustenta o universo? O planeta Terra na sua órbita? O que sustenta os seres humanos? É o perdão. O perdão é o que sustenta os relacionamentos humanos. O perdão é que cura, é que restaura, é que sara. O perdão de Deus é que faz com que a gente esteja vivo hoje aqui. Esse texto vai falar disso, do perdão. E muitas famílias, muitos casamentos, muitos filhos, muitos relacionamentos filiais de irmãos, são prejudicados, são machucados, muita gente carrega mágoa, ressentimento, ira, raiva, muita separação já aconteceu, muita briga, e por falta de perdão. O perdão, essa atitude, essa disposição de obedecer, é o que pode salvar famílias hoje, que pode curar famílias, pode curar pessoas. Ah, o ressentimento destrói relacionamentos. Ressentimento, coração ressentido, magoado, até mesmo pessoas que vivem juntos, famílias que estão vivendo juntas, estão carregando mágoas, rancores, e só o perdão é a cura para isso. O apóstolo Pedro chegou para Jesus e achando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes? E Jesus falou, não, até setenta vezes sete. Ele faz um trocadilho, está dizendo um número infinito. No outro evangelho, ele vai dizer, no mesmo dia, no mesmo dia. Sem perdão, o casamento adoece. Sem perdão, os relacionamentos familiares adoecem. Sem perdão, as pessoas adoecem. Sem perdão, as pessoas adoecem. Eu já contei essa história aqui, e vou contar de novo, porque é muito, muito marcante. O pastor Glênio, Paranaguá, da Igreja Batista de Londrina, que contou essa história. Ele visitando o hospital, encontrou uma mulher lá que estava em tratamento de câncer. E ela fazia o tratamento, e o câncer não retrocedia. O tratamento não estava funcionando. E ele, conversando com ela, falando com ela, ele teve a iluminação do Espírito Santo, e falou com aquela senhora, a senhora teve algum trauma, algum problema. E a mulher, que depois disso, que surgiu o câncer, ela falou assim, depois que o meu marido me traiu, foi que apareceu o câncer. Acabou o casamento, ele abandonou, foi com outra mulher, e ela alimentou um ódio, um ressentimento contra o seu marido. E o câncer apareceu, e ela fazia, nem todo câncer é causado por isso, mas esse especificamente era. Então, cuidado com julgar as experiências das outras pessoas. Esse é um caso específico. E o pastor ali falou para ela, olha, a senhora precisa perdoar. A senhora precisa perdoar. E ela ficou, ó, brava, irada, mas não é justo. Como é que eu vou perdoar? Esse homem que fez mal para mim, que me traiu, como que eu vou fazer isso? E ele falou, você precisa perdoar pela senhora, pela sua vida. Por você mesmo. E aí ele insistiu com ela, insistiu, e ela chorou, e ela chorou, e ele orou com ela, e depois falou, senhora quer perdoá-la agora? Mas como? Pela fé. Porque o crente vive pela fé. Mais do que pelos sentimentos, a gente vive pela fé. Pela fé, pela confiança em Deus, pela confiança na palavra, na promessa, no Deus que não muda. A gente vive pela fé. Então, você precisa perdoar pela fé. Precisa determinar as suas emoções, o seu coração que você está sentindo pela fé. É a fé que guia nossas emoções. E aí o pastor falou, senhora, eu quero. Então, vamos orar. E começou a orar com ela, para repetir, eu quero perdoá-la. Quando ela falava isso, ela travava, chorava, resistia. E o pastor insistia, insistia. Até que ela conseguiu falar em oração. Senhor, eu quero perdoá-lo. Eu o perdoo em nome de Jesus. E em meio a muitas lágrimas, muito choro, ela conseguiu orar, e o pastor ou com ela, e quando terminou, ele perguntou, como é que a senhora está sentindo? Ela falou, estou sentindo leve. Estou sentindo em paz. Faz anos que eu não senti essa paz. E o pastor ou com ela, e ela fez o tratamento, o câncer, o tratamento funcionou, e o câncer desapareceu. E essa mulher foi estar curada. Porque a falta de perdão, amargo, ódio, ressentimento, adoece as pessoas. E Jesus contou essa história, e essa história aqui é muito interessante, essa parábola, é muito interessante. Fala de prisão, essas prisões, fala de mandar para a prisão, essa prisão emocional, que a falta de perdão causa. A história é o seguinte, um rei foi ajustar contas com os seus servos, e um, e um está devendo para ele 10 mil talentos. 10 mil talentos é muito dinheiro. Sabe como é que ele contraiu essa dívida? Roubando. Ele roubava o seu dono, ele roubava o seu senhor. Ele roubava o rei. Ele roubou, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. 10 mil talentos é uma quantia, exorbitante. É uma dívida impagável. 10 mil talentos seria 164 anos de trabalho. 164 anos de trabalho. Jesus está dizendo assim, é uma quantia exorbitante. E o seu senhor chega, e ele não tem como pagar, e nos tempos bíblicos, para pagar a dívida, você se vende como escravo, vende o pai, vende a esposa, vende os filhos, vende a casa, vende tudo, vocês vão trabalhar, 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 trabalho escravo, para pagar. Era assim nos tempos bíblicos. E o senhor tinha direito, agora você vai ser meu escravo, e toda a sua família. Mas ele se ajoelha, ele se prostra, ele clama, tem compaixão de mim, ser paciente comigo. e o seu senhor tem uma reação inesperada, o seu senhor tem compaixão dele, tem misericórdia, tem graça, tem graça. E o senhor daquele servo compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. E ele saiu, saiu, foi perdoado, devia, era uma dívida impagável, não tinha como pagar, ele saiu e encontrou um outro que devia para ele, o outro devia cem denários, cem denários, um trabalhador ganhava naquele tempo, um denário, salário mínimo, um denário por dia. Cem denários, são cem dias de trabalho. Chegou para o cara, devia para ele cem denários. E ele falou assim, e aí, você vai me pagar? E o outro falou, não, tem misericórdia, eu vou te pagar. Você falou exatamente as mesmas palavras, que ele falou com o seu senhor, ele se prostrou, tem misericórdia, ser paciente, e tal. E o que aconteceu com ele? Não perdoou, ficou bravo. Então o senhor conserva, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, verso 29, ser paciente, ele entretanto não quis antes, indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Ele devia 164 anos de trabalho. Quantas vidas para pagar a dívida dele? Quantas vidas? Você trabalha 40 anos, quantas vidas para pagar a dívida dele? O outro devia para ele 100 dias, 100 dias de trabalho, 100 dias, 164 anos. Ele não perdoou, colocou o outro na prisão, e aí, vieram contar para o seu senhor, olha, o seu servo fez isso com a pessoa lá, e ficaram tristes, foram relatar ao seu senhor, e o seu senhor chamando, falou, servo malvado, eu te perdoei uma dívida impagável, impagável, e você não perdoou os trocados que o outro te devia, miserável, miserável. Então, essa parábola é sobre o perdão. Agora, observe, o senhor é Deus, todos nós temos uma dívida impagável, todos nós, os seus pecados, desde quando você nasceu, até hoje, imagine se Deus contabilizasse os seus pecados, imagine se cada pecado nosso é digno de morte, cada pecado nosso é digno de juízo, de condenação, alma que pecar essa morrerá, aquele que transgride e não transgride, imagine se Deus fizesse uma conta dos seus pecados, imagine, lá no céu tivesse o setor da contabilidade celestial, e aí Deus estivesse contando lá, desde que você começou a entrar aí na idade da razão, Deus está contando lá os seus pecados, mentira, pensamento, palavra, omissão, e Deus vai contando, imagina o setor de contabilidade, a sua ficha lá no céu, como seria? Imagine, pense todos os seus pecados que você já cometeu na vida, que tamanho seria essa dívida sua? E porque a gente tem um Deus santo, todo pecado ainda que o menor é digno de condenação e morte, e todo pecado que a gente comete contra um, comete contra Deus, o Deus santo, quanto daria os seus pecados? 164 anos? Põe uma dívida, irmão, essa dívida não tem como pagar, não tem como pagar, e aí Deus chega, e agora, o que eu vou fazer com você? Aí vem o Filho de Deus lá na cruz, pega toda a dívida, que era contra nós, toda a dívida, toda a condenação, todo o juízo, toda a ira, todo o castigo, toda a prisão, toda a condenação, todo o inferno, o Filho de Deus lá na cruz, recebe o seu castigo, o seu juízo e a sua condenação, e diz lá em Colossenses 2, que ele rasgou o escrito de dívida, e falou, está pago, está consumado, a conta foi paga, Jesus pagou, ele levou a sua conta, ele pagou o seu débito, e quando você crê nele, você recebe o seu crédito, porque desde quando Jesus viveu aqui, ele cumpriu toda a lei, toda a lei, nunca pecou, é o único que tem crédito diante de Deus, é Jesus, então toda a justiça da lei, é de Cristo, naquela cruz acontece a maior transação, é a maior injustiça, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o castigo nosso caiu sobre ele, para que a sua dívida, a minha dívida fosse paga, e toda a justiça de Cristo, fosse a nós imputada, e agora nós temos o crédito diante de Deus, qual é o crédito nosso? É o crédito de Jesus, Jesus perdoou, perdoou, você crê nele, você recebe, você foi perdoado, o perdão de Jesus, porquê que Deus criou o perdão, porquê que existe perdão? Para que Deus pudesse se relacionar conosco, para que Deus pudesse ser o nosso pai, e nós fôssemos os seus filhos, para que Deus não precisasse te condenar, te matar, te destruir, te lançar na condenação, Deus quer se relacionar conosco, o perdão, o sacrifício da cruz, é porque Deus quer manter o relacionamento, porquê que a gente tem que perdoar? Porquê que existe o perdão? Para manter relacionamentos, eu ouvi um pastor contando esse dia, que uma moça ligou para ele, onze e meia da noite, falou, pastor, hoje é meu aniversário, e eu precisava que alguém, desse os parabéns para mim, e orasse por mim, e o pastor falou, minha irmã, onze e meia, ninguém deu os parabéns para você, ninguém pastor, onde estão os seus pais? Eu briguei com eles, eu não falo com eles, onde estão os seus irmãos? Eu briguei com eles, eu não falo com eles, onde estão os seus amigos? Eu não tenho amigos pastor, e o pastor falou para ela, como é que eu vou dar parabéns para você, com a vida dessa? Eu vou dar parabéns pelo quê? Eu vou orar por você, a falta de perdão vai isolando as pessoas, vai destruindo relacionamentos, vai tornando as pessoas solitárias, isoladas, presunçosas, arrogantes, cheias de justiça própria, se consideram melhores, superiores, não quero mais me relacionar, não quero mais, apaguei dos meus contatos, excluí, saí fora, não quero mais, e vai, 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 e vivemos no tempo assim, isolamento, Deus nos perdoa, porque Ele quer ter relacionamento conosco, e nós somos chamados a perdoar, para manter os relacionamentos com as pessoas, para isso que existe o perdão, agora o perdão tem mais, o perdão tem mais propósitos e finalidades, além desse, o perdão, cura o coração do credor, libera o credor, o credor ficava assim, ah miserável, você tem que me pagar, você tem que me pagar, isso adoece a alma, isso adoece a alma, conheci uma pessoa, que ela, odiava outra pessoa, odiava, tudo crente, toda a mesma igreja, só conheço crente, tudo crente, louvando, adorando aqui, tudo louvando, aí fala assim, pastor, eu sonhei com aquela pessoa a noite, acordei a gastrite atacada, atacou a gastrite, só de pensar na outra irmã, fica presa no ódio, no ressentimento, no desejo de vingança, que a gente chama de justiça, precisa me pagar, precisa me pagar, precisa me pagar, o credor, Deus, está pago, está perdoado, está liberado, pode ir, mas o credor, que fica com esse sentimento, ele fica preso, ele fica preso, tem a frase que diz, que não perdoar, é tomar veneno, esperando que o outro morra, é você que vai morrer, mas não perdoar, liberar, enquanto você não perdoa, você está preso, você está, agora está perdoado, você libera o credor, você libera o seu coração, está limpo, está perdoado, pode ir, enquanto a mim, já está pago, já está perdoado, em nome de Jesus, não vou ficar com esse negócio aqui, me ferindo, me machucando, atacando o gastrite, prejudicando o sono, roubando a paz, maquinando, vingança, juízo, entrega para Deus, porque a ira do homem, não produz a justiça de Deus, perdão foi criado para isso, há filhos que não perdoam seus pais, há pais que não perdoam seus filhos, há irmãos que não perdoam, essas brigas familiares, são as mais dolorosas, são as mais dolorosas, e são às vezes, as mais raivosas, já de Gênesis, que Caim matou Abel, o irmão, com ódio do outro irmão, e essas feridas aí, vão infectando, vai destruindo, vai azedando, o ambiente familiar, se alguém não tomar adesão, vai assim, não, está perdoado, está pago, você não pode pagar mais nada, eu não sei se tem, se tem, se está correto, etimologicamente falando, mas alguém disse, eu ouvi isso esses dias, a palavra perdão, é uma perda grande, perdão, é perder, você tem que aceitar, que você perdeu, eu perdi esse negócio, está perdoado, é perder, é aceitar, Jesus aceitou, a cruz, Jesus aceitou, a condenação, Jesus aceitou, por nós, perdoar, é sofrer, como Cristo, é levar a perda, é levar a pena, é levar o erro do outro, você está perdoado, não precisa pagar, está perdoado, o perdão, foi inventado para isso, e terceiro lugar, o perdão existe, o perdão existe, para dar oportunidade, para que o devedor, seja transformado, eu, pecador, miserável, ímpio, impuro, fui amado, por um Deus santo, perfeito e justo, o seu filho, levou a minha, a minha condenação, Deus me amou, Deus se interessou, Deus quer se relacionar comigo, Deus apagou a minha dívida, quando eu recebo, o perdão de Deus, a minha dívida impagável, quando eu recebo, o perdão de Deus, me transforma, o perdão de Deus, me constrange, a consciência, do perdão divino, vai fazer com que agora, eu viva, com essa consciência, que eu sou perdoado, ou seja, que eu estou sempre, no lucro, se eu já fui perdoado, por Deus, se a minha dívida, foi paga, se foi zerado, se Deus olha para mim, como se eu nunca, tivesse cometido pecados, como diz o catecismo, de Heidelberg, como se eu nunca, tivesse cometido pecados, Deus olha para mim, eu fiz zerado, meu filho, agora você está justo, santificado, em Cristo, em Cristo, agora você recebeu, agora se esse Deus Santo, me aceita, me perdoa, me ama, me quer, me deseja, me busca, se interessa por mim, se esse Deus Santo, Criador, Soberano, Eterno, se importa comigo, e se o seu filho, sofreu, em meu lugar, a consciência do perdão, faz com que agora eu viva, para perdoar, para perdoar, como é que, os 164 anos de trabalho, foi perdoado, e agora um trocado, eu não perdoo, a ideia do perdão, o projeto de Deus do perdão, é que o perdão, nos transforme, em pessoas bondosas, generosas, compassivas, perdoadoras, semelhante, o próprio Deus, é isso que Deus quer, agora, quando você não recebe, não tem consciência, não experimenta, quando você ainda está baseado, na sua justiça própria, quando você ainda está baseado, na sua religião, eu mereço, eu tenho direito, o outro tem que me pagar, eu não merecia isso, quando você não aceita, esse negócio, você vive sofrendo, a vida, a vida, você tem que ter, essa consciência profunda, eu fui perdoado, então a vida, o mundo, está perdoado, em nome de Jesus, está todo mundo perdoado, todo mundo está perdoado, de antemão, de antemão, já está perdoado, porque esse é um princípio, fundamental, do reino de Deus, assim como Jesus, ensinou a orar, pelo pão nosso, de cada dia, ele nos ensinou a orar, pelo perdão, nosso de cada dia, sem perdão, não tem casamento que vive, não tem relacionamento familiar, que sobrevive com saúde, sem perdão, é só, um ninho de cobra, de veneno, de briga, de intriga, de fofoca, de inveja, sem perdão, é só isso, é aquela família azeda, é aquela família de gente, sendo sarcástica com o outro, apontando a ferida, o eu sem perdão, é esse ambiente tóxico, é o perdão que limpa, é o perdão que cura, é o perdão que zera, é o perdão que recomeça, é o perdão de Deus, é o perdão de Deus, então, viver na mente de Deus, no projeto de Deus, antes de criar o universo, Deus já tinha perdoado o universo, porque o Cordeiro de Deus, foi imolado, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha consciência, do sacrifício de Cristo, e Ele criou, isso é um mistério, que a gente não consegue entender, o Cordeiro de Deus, foi imolado, antes da fundação do mundo, antes de criar o ser humano, Deus já sabia, que a liberdade ia levar ao pecado, mas Deus já estava disposto, ao sacrifício, por amor, por amor, por amor, e Ele já nos perdoa, e é uma bondade de Deus, que nos leva ao arrependimento, o perdão, vem antes do arrependimento, o perdão nos constrange, e a gente se arrepende, e a gente se arrepende, então, na visão de Deus, é isso, olha o que Deus fez por você, agora faz, faz com os outros, faz, perdoa, 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 oferece perdão, agora, como dizia o C.S. Lewis, falar de perdão, é lindo, pregar sobre o perdão, é lindo, todo mundo acha linda a ideia do perdão, mas quando você tem que perdoar, alguém que machucou você, a Ele dizia, aí é outra história, eu queria, na segunda parte dessa mensagem, dar um exemplo para vocês, um exemplo bíblico, de perdão, abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 50, verso 14, José foi odiado pelos seus irmãos, foi traído por eles, seus irmãos queriam matá-lo, pela providência de Deus, conseguiu que ele fosse só vendido como escravo, aos 17 anos de idade, ele é vendido como escravo, ele vai para outro país, ele vai trabalhar como escravo, depois ele é vítima de uma mentira, ele é lançado na prisão, dos 17 aos 30 anos, 13 anos, a vida de José é só perda, sofrimento, sofrimento e sofrimento, injustiça, injustiça, injustiça. aos 30 anos, ele, você conhece a história, ele revela o sonho do faraó, e se torna governador do Egito, governa o Egito, o senhor acabou, ele tem dois filhos, Manassés e Efraim, o senhor me fez esquecer meu sofrimento, é o nome do primeiro filho, o segundo, o senhor me fez prosperar na terra do Egito, e ele agora está reinando, governando o Egito, salvando o mundo da fome, e daí, agora ele tem 37 anos, 20 anos depois, José está reinando, e os seus irmãos, voltam, famintos, miseráveis, pedindo ajuda de José, José agora é governador, se veste como egípcio, os seus irmãos não o reconhecem, não o reconhecem, e ele está agora reinando, e ele recebe os seus irmãos, e agora o coração de José, ele lembra do sonho que ele teve, quando o sol, a lua e as estrelas, se prostravam diante dele, ele lembra, 20 anos atrás, como Deus tinha falado com ele, ele lembra, e os seus irmãos estão ali prostrados, e agora? agora é a hora do acerto de contas, olha para o seu irmão assim, ah, miserável, você queria me matar, não é desgraçado, não é? Imagine seu irmão, seu irmão de sangue, filho do mesmo pai, fez isso com você, imagina os anos que você passou na cadeia, imagina tudo que você perdeu, sua juventude, o tempo que você passou ali sofrendo, e agora você está olhando para ele, é por isso que Gênesis registra, sete vezes que José chorou, os sete choros de José, pesquise lá, até anotei, mas não vou contar aqui não, você leia lá na sua casa, pesquisa lá, sete vezes, José chora, quando ele vê, ele sai para chorar, e ele entende, eles conversando em hebraico, eles entendem, eles não sabem, aí depois chega uma hora que José não aguenta, e ele chora que o palácio inteiro ouve, o choro da dor de José, dor, ferida, humilhação, desprezo, rejeição, abandono, ódio, inocente, ainda o menino inocente, todo mundo vai dizer, não é justo, não é justo, é justo Jesus morrer na cruz, por você e por mim, é justo? É justo Jesus levar o seu pecado? Não é justo, é justo, é justo, se Deus aplicasse a justiça, o universo já tinha sido destruído, mas o que sustenta o universo é, o perdão, é o perdão de Deus que nos sustenta, porque o coração de Deus é compassivo, e perdoador, agora veja, aí o José abraça, chora com seus irmãos, ele vê que eles estão arrependidos, ele vê o Judá, que era o mais implacável, Judá intercede por ele, Judá intercede por Benjamim, José faz várias estratégias, e depois de muito choro, José os perdoa, e José dá para eles a melhor terra, do Egito, para eles morarem lá, melhor terra, para eles cultivarem, aí, depois de um tempo, que eles estão morando lá, atrás de toda a família, o que acontece? Depois de um tempo, morre Jacó, o pai, e aí os irmãos falam, agora que nosso pai morreu, José vai se vingar da gente, ele estava segurando, por causa do nosso pai, por causa de Jacó, mas agora, ele vai se vingar, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 50, verso 14, eu vou ler nessa nova versão, preste atenção, Gênesis 50, verso 14, depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito, com seus irmãos, e com todos que o haviam acompanhado, uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José, ficaram temerosos, e disseram, agora José mostrará, que sua ira, e se vingará, de todo o mal que lhe fizemos, agora José vai despejar a ira, e o mal que a gente fez, por isso, enviaram a seguinte mensagem a José, antes de morrer, nosso pai mandou, que lhe dissessemos, por favor, perdoe seus irmãos, pelo grande mal, que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram, ao tratá-lo com tanta crueldade, por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos, que você perdoe, o nosso pecado, observe, que eles reconhecem, a crueldade, a maldade, que eles fizeram, eles reconhecem, quando José recebeu a mensagem, começou a chorar, esse é o sétimo choro de José, José é saudável, porque ele sabe expressar as emoções, ele não consegue segurar, ele começou a chorar, que coisa incrível, que é a lágrima, você já parou para pensar, que fenômeno, extraordinário do corpo humano, que é a lágrima, expressão da dor, de colocar para fora, o sofrimento em lágrimas, que coisa incrível, é isso que o corpo humano, produz, e José era saudável, e ele começou a chorar, depois seus irmãos chegaram, e se curvaram com o rosto no chão, diante de José, somos seus escravos, disseram eles, somos seus escravos, trate-me como um dos seus escravos, José porém respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus, para castigá-los, alguém fez mal para você, muito mal, ele não merece o perdão, ele não se arrependeu, ele não se arrependeu, o que você tem que fazer? Entrega para Deus, a Deus pertence a justiça, a vingança e não a você, Deus é o justo juiz, entrega para Deus, isso é com Deus, eu não vou tomar o lugar de Deus, toda vez que você quer se vingar, você quer fazer justiça, você toma o lugar de Deus, Deus é o justo juiz, entrega para Deus, Deus é o defensor, Deus é o que julga retamente, Deus é que vai lhe dar a paga, como dizia o apóstolo Paulo, Deus, e o José diz assim, eu não vou tomar o lugar de Deus, quem sou eu? Se alguém fez o mal para você, você não sabe o que, entrega hoje na mão de Deus, Senhor, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais planejar, eu não vou mais arquitetar a minha vingança, eu não vou mais ficar maquinando, como é que eu vou prejudicar aquela pessoa? Não Senhor, eu vou entregar nas suas mãos, como diz o apóstolo Paulo, entrega na mão de Deus, a Deus pertence à vingança, a ira do homem não produz a justiça de Deus, não, entrega para Deus, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me nesse cargo, para que eu pudesse salvar a vida de muitos, como que eu perdoo? Olhe para o quadro maior, olhe para a providência, para a soberania de Deus, olhe para a sua história, a luz dos olhos de Deus, não para o nosso tempo temporário, para as questões temporárias, olhe amplo, e confie na providência e na soberania, o José chegou e falou assim, vocês intentaram, planejaram o mal contra mim, mas o meu Deus, o Deus soberano, o Deus providente, o Deus que escreve a minha história, Deus transformou esse mal em bem, aqueles que vêm contra você, o mal que lhe fizeram, Deus é o Senhor da sua vida, e de alguma forma, Ele vai transformar o mal em bem, para o seu bem, porque todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, você tem que crer nessa palavra, se não crer, você vai viver, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de mágoa, Deus está trabalhando, em todas as coisas, para o meu bem, porque nunca se viu, nunca se ouviu um Deus, que trabalha, para aqueles que nele esperam, é a promessa do Senhor, é a promessa de Deus, o Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse, os teus mandamentos, antes de ser afligido, eu andava errado, agora eu sigo a tua palavra, você não sabe, você não entende, Senhor, porque o Senhor, deixou isso acontecer, nesse momento, eu não entendo, mas o Deus que eu sirvo, é o Senhor da história, é o soberano, é o Deus da providência, e eu sei, que aqui nessa vida, e na eternidade, eu vou olhar, e vai dizer, foi bom, foi bom, Deus transformou esse mal, em um bem, louvado seja o nome do Senhor, para perdoar, você precisa crer, você precisa abrir mão, dizer está pago, está perdoado, Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai providenciar, e Deus está trabalhando, para o meu bem, louvado seja o nome do Senhor, não tenham medo, versículo 21, continuarei a cuidar de vocês, e de seus filhos, desse modo, ele os tranquilizou, ao tratá-los com bondade, vença o mal, com o bem, vença o mal, com o bem, deixe o bem, constranger, deixe o bem curar, deixe o bem queimar, na consciência dos outros, se fizeram mal, se te amaldiçoaram, abençoe, abençoe, vença o mal, com o bem, deixe Deus, operar na sua vida, deixe Deus, transformar, a maldição em bênção, Salomão Ginzbo, foi um grande missionário batista, no início da evangelização do Brasil, era um judeu, autor de alguns hinos, que a gente canta, quando ele se converteu, seu pai judeu, fez de tudo, para ele abandonar Jesus, ele não abandonou, então o pai dele reuniu, a família, pegou o deuteronômio, as maldições do deuteronômio, e começou a falar para ele, maldito você será, maldito você será ao entrar, amaldito você será ao sair, e o pai dele, começou a amaldiçoar, só que enquanto o pai amaldiçoava, o Espírito Santo, falava no coração dele, bendito você será, bendito você será, bendito você será, e o pai dele, o expulsou, saia da minha casa, cão, e ele saiu cheio, do Espírito Santo, e lá na rua, ele já cheio, do Espírito Santo, já evangelizou, foi um dos maiores missionários, aqui no Brasil, plantou, porque Deus transforma, a maldição em bênção, e depois ainda teve a graça, de ver o pai, a família ser alcançada, pela bênção de Deus, Deus transforma, a maldição em bênção, se te amaldiçoaram, abençoe, se te fizeram mal, responda com bem, ore, abençoe, é assim, que a gente vence o mal, é assim que José venceu o mal, é assim que Jesus venceu o mal, louvado seja o nome do Senhor, perdoe, 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 aceite, abra o seu coração, abençoe, deixe o Espírito Santo, curar suas feridas, e diz, eu vou perdoar, em nome de Jesus, José, foi um dos tipos, tem uma leitura bíblica, que é a tipologia, e eu quero terminar isso aqui, centralizando sempre, em Jesus Cristo, José foi um tipo de Cristo, ele foi o amado do pai, como Jesus é o amado do pai, ele foi o melhor dos irmãos, como Jesus é o melhor dos irmãos, ele foi o mais odiado e rejeitado pelos seus, Jesus foi o mais rejeitado, conspiraram para matá-lo, contra Jesus também, ele foi vendido por moedas de prata, Jesus também, quem deu a ideia de vender José foi Judá, quem traiu a Jesus foi Judas, o mesmo nome, ele sofreu grande tentação, sem pecar, ele foi rebaixado e acusado falsamente, Jesus também foi assim, mas assim ele foi exaltado, Jesus também foi, ele casou-se com uma estrangeira, como Jesus casou-se com a igreja, que é a estrangeira, o lugar de destaque que ele ocupava, fora determinado pelo rei, como Jesus, que está dominando ao lado do pai, ele fez provisão para o povo, para uma necessidade imprevista, Jesus fez a provisão suficiente, para todas as terras, ele foi uma bênção para as nações, Jesus foi uma bênção para todas as nações, a palavra então era ídia a José, e a palavra hoje é ídia a Jesus, ele perdoou seus assassinos, e Jesus também perdoou seus assassinos na cruz, ele é a esperança de Israel, e seus irmãos se reconciliaram com ele, Jesus Cristo é o poder de Deus, para que a gente possa perdoar, eu convido você a orar, feche os seus olhos, ressentimento é uma armadilha, ressentimento é uma armadilha, se você cair na armadilha do coitadismo e do vitimismo, se você cair nessa ideia de coitado de mim, tudo dá errado para mim, todos fazem mal para mim, se você foi rejeitado, odiado, Deus não rejeita você, Deus ama você, Deus é o seu defensor, entrega para o Senhor, perdoe, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, talvez já tenha morrido, perdoe no seu coração, perdoe seu irmão, sua irmã, perdoe seu filho, sua filha, que é rebelde, que é ingrato, perdoe, perdoe seu marido, que é insensível, perdoe, abençoe, perdoe sua esposa, perdoe seu ex-marido, sua ex-mulher, perdoe, libera, abençoa, fizeram mal para você, entrega na mão, do justo juiz, tira esse veneno, da sua alma hoje, chore como José chorou, sete vezes, e toda a dor dele, saiu naquelas lágrimas, e ele venceu o mal com o bem, aleluia, porque o nosso Deus, é soberano, o nosso Deus, é o Deus da provisão, e ele age em todas as coisas, para o bem, daqueles que o amam, você não pode entender, nem saber, porquê Senhor, eu sofri tanto, porquê eu tive que passar por isso, Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, trabalha para aqueles, que nele espera, José carregava a presença de Deus, onde ele ia, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus está com você, Deus não te rejeita, nem te abandona, Deus está com você, se nessa noite, você quer tomar uma decisão, fala assim, eu quero perdoar pela fé, eu quero Senhor, purificar o meu coração, eu quero tirar, esse veneno da minha alma, Jesus bendito, eu quero perdoar em teu nome, eu quero abençoar, quem fez mal para mim, eu convido você a ficar em pé, onde você está, e nós vamos orar juntos, onde você está, você vai ficar em pé, e vai orar comigo, Senhor, eu quero declarar, eu quero liberar o perdão, eu quero liberar o perdão, eu quero pôr para fora, esse veneno, eu quero abençoar, eu quero entregar, nas tuas mãos, eu quero ser curado, eu quero ser livre, fique em pé, onde você está, os outros fiquem orando, fique em pé, Deus sabe, Deus sabe, Deus conhece o seu coração, fique em pé, e vamos orar, coloque diante de Deus, hoje, tome uma decisão, Senhor, nessa noite, eu não quero mais alimentar, essa mágoa, eu não quero mais guardar, eu não quero mais lamber, essa ferida, Senhor, eu quero pela fé, ser curado, eu quero libertar, aqueles que fizeram mal, porque eu quero ser livre, em nome de Jesus, aleluia, coloque-se diante de Deus, agora, meu irmão, minha irmã, fique em pé, e ore ao Senhor, e ore ao Senhor, e fale com Jesus, e fale com o Senhor, nessa hora, Deus conhece o seu coração, nosso Deus, nosso Pai, perdoar, perdoar não é fácil, perdoar não é fácil, perdoar custou o sangue do seu filho, as dores, perdoar custou tudo, que o Senhor tinha de mais precioso, perdoar não é fácil, Senhor, perdoar não é fácil, então, Senhor, pela fé, em obediência, a Tua Palavra, nessa noite, nós queremos obedecer, a Tua Palavra, e pela fé, nós queremos perdoar, em nome do Senhor Jesus, aqueles que nos fizeram mal, nós queremos abençoá-los, nós queremos abençoá-los, nós queremos liberá-los, nós queremos tirar, esse veneno, da nossa alma, nós queremos ser curados, de todo o ressentimento, de toda a mágoa, e na autoridade, no nome de Jesus, nós queremos quebrar, os grilhões, as cadeias, as prisões, emocionais, Senhor, em nome de Jesus, liberta a nossa alma, Senhor, purifica o nosso coração, lava-nos pelo sangue de Jesus, queremos estar livres, leves, na Tua presença, Senhor bendito, venha Senhor, trazer cura, para o nosso coração, trazer cura, para a nossa alma, para a nossa memória, para a nossa lembrança, venha Senhor, nos fazer crer, que o Senhor, está trabalhando, para o nosso bem, e aquilo que nos fizeram mal, nós entregamos, nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos, nas Tuas mãos, Senhor, e queremos viver, na bênção, na paz, na alegria, queremos ser gente, gente que ama, gente compassiva, gente bela, em Jesus Cristo, Pai, agora nós abençoamos, aqueles que nos fizeram mal, que eles sejam visitados, pela graça, pela misericórdia, pelo favor, e pela bondade, de Deus, e agora Senhor, dentro de lares, dentro de casa, quantas feridas, quantas palavras, quantas maldições, Senhor, venha quebrar, maldição familiar, venha quebrar, as maldições, de famílias, venha quebrar, e venha trazer, cura, geracional, cura emocional, cura espiritual, venha trazer, cura Senhor, de todo o mal, que foi introjetado, e recebido, e agora libera, o bálsamo, do Espírito Santo, que cura as feridas, que sara as memórias, que olha para frente, com fé, e confiança, faz isso Senhor, no meio do seu povo, no meio dos lares, das famílias, das casas, converta o coração, dos pais, aos filhos, e o coração, dos filhos, aos pais, converta Senhor, traz reconciliação, traz perdão, traz abraço, traz cura, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém, 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 podem sentar, vou convidar, o grupo de louvor, vamos cantar, um cântico, fala, quão grande, é o meu Deus, quão grande, é o nosso Deus, eu quero que você, creia, não importa, não importa, Deus está, trabalhando, Deus é grande, Deus pode, transformar, e vai transformar, a tribulação, que você está passando, em uma coisa boa, e da chuva, southwest, e a denominada, a liberdade, Obrigado.